Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra você que tá sofrendo aí, tá? Que sabe, que tá tentando fazer processo de reconquista, mas aí está com o outro e ela tá feliz e você não sabe o que você faz. Então hoje eu vou te explicar aqui pra ver se você entende de uma vez por todas, tá bom? O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E como eu falei pra vocês, eu vou tirar uma dúvida hoje que acontece, que vocês me perguntam muito, né? Principalmente pra quem tá em processo de reconquista, que é a pessoa tá ficando com outra pessoa, a pessoa tá feliz, a pessoa seguiu a vida dela e você tá aí sofrendo, não sabe o que você faz, não sabe se manda carta, se tenta reconquistar, se faz contato zero, se faz isso e faz aquilo. Então eu vou explicar pra você hoje o que você vai fazer, tá? Mas antes de continuar, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva. Ativa as notificações porque aqui tem vídeo novo todo dia, tá? Me segue lá no meu Instagram também porque tá todo dia lá dando dicas pra vocês e explicando coisas pra vocês. Então é muito importante que você me siga lá no Instagram também. E a última dica de hoje é você olhar aqui na descrição do vídeo que tá aí um grupo do WhatsApp da nossa mentoria Homem Foda, tá? Se você quer participar, se você quer ser meu aluno, clica aqui neste link e corre lá pro grupo que a gente já tá conversando lá, que a gente já tá a todo vapor, tá? Eu tô te esperando. Então vamos falar agora sobre a tal do sofrimento, né? Que você sofre aí porque você não entende que a sua ex seguiu a vida dela, né? E você precisa reconquistá-la. A primeira coisa que você tem que fazer pra te ajudar, tá? A passar por isso daí é você parar de stalkear a vida da sua ex. Por quê? Quanto mais você stalkeia a vida da pessoa, mais você tá se maltratando, né? Já ouviu aquele chato? Quanto mais você procura, mais você acha, não é verdade? E aí você tá perdendo tempo com isso. E aí você só fica preso nisso, pensando naquilo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A rede social, gente, ela mente demais a conta, demais. Vocês têm que entender isso de uma vez por todas. Redes sociais é mentirosa. Provavelmente sua ex vai tá postando lá só o que ela quer que você saiba, né? Que é ela saindo, que é ela com outro cara, que é ela vivendo a vida dela, né? E detalhe, provavelmente ela sabe que você está stalkeando ela. Porque tem homem que é cara de pau, que ele stalkeia com o próprio Instagram. Agora já tem uns que é mais esperto, faz pelo menos um fake, né? Aí termina o relacionamento hoje, amanhã tá lá, um, dois, três, pedindo pra te seguir, né? Então, meus amores, entendam de uma vez por todas isso, que stalkear uma ex não vai te ajudar a trazê-la de volta. Não existe uma mágica. Às vezes a pessoa vai descobrir que você tá stalkeando, vai ficar com raiva de você, né? Aí ela vai lá e faz o quê? Te bloqueia. Aí você pega a faca da cozinha lá e falta socar assim no rim pra ver se dói menos, né? Ai, meu Deus, ela me bloqueou, não sei o que eu faço. Pelo amor de Deus, tá? Então, para de stalkear a pessoa e viver preso nisso daí, tá? Pensa o seguinte, a segunda dica. Que o tempo que você está perdendo, procurando alguma coisa na vida lá dela, né? O tempo que você já perdeu até aqui. Meu amor, você já deveria ter feito várias outras coisas. Você já poderia ter investido em si mesmo. Já poderia estar na sua melhor versão. Já poderia ter saído, conhecido outra pessoa. E você tá perdendo tempo e stalkeando a vida. Ou tentando reconquistar alguém que já tá feliz com outra, né? Com outro, no caso. Então, para de se machucar, de se martirizar, né? A vida tá passando e você tá estacionado. Você tá estagnado aí, né? Pedindo Deus, pelo amor de Deus, traz ela de volta pra mim. Ela já seguiu a vida dela. Então, tá na hora de você seguir a sua vida também, tá? Às vezes, você já tentou uma, duas, três vezes o processo de reconquista. Já fez contato zero. Já mandou a carta. A pessoa simplesmente não te quer. E você vai ficar sofrendo. Pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. Vai se amar, vai se cuidar, vai se valorizar, tá? Pelo amor de Deus, invista esse tempo que você tá perdendo aí. Investigando a vida da sua ex. Sabendo se ela tá feliz com outra ou não. Se ela tá vivendo com outra ou não. Investindo em você. Vai fazer curso. Vai trabalhar. Vai estudar. Vai. Porque senão, meu amor, não vai ser outra que vai te querer também, não. Tá? Então, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar, tá? Próxima coisa aí que você pode fazer também, se tiver acontecendo isso, é você parar de ficar analisando a relação dos dois, né? Se ela já tá com outro. Ah, mas ela tá em rebote. Quem te garante que ela tá em rebote? Relacionamento rebote é quando ela ainda gosta de você. Quando ela ainda fala com você. Quando ela ainda fala que sente a sua falta. Aí, ela tá lá com outro num relacionamento rebote. Agora, se ela já não tá nem aí pra você mais. Se ela tá feliz com outro cara. Se ela tá seguindo a vida dela. Isso não é rebote, não, tá? Então, não se apegue a isso achando que essa pessoa vai... Ah, porque ela tá em rebote, ela vai voltar pra mim. Porque, às vezes, não é rebote, tá? E outra coisa. Ficar analisando a relação dos dois lá, né? Você só vai ficar cada vez pior, cada vez mais preso nesse labirinto emocional. Vai ser cada vez mais difícil de você sair. E, pode contar a coisa? Não vai trazer ela de volta, tá? Então, pelo amor de Deus. É a hora de você seguir em frente. E eu acho uma coisa muito interessante eu falar pra você também. Que é incrível. A mágica, ela acontece desse jeito aqui que eu vou te explicar. A partir do momento que você decidir seguir a sua vida. A partir do momento que você falar assim, chega, não quero mais. Eu vou seguir em frente. Vou parar de stalkear. Vou bloquear. Acabou. Gente, vocês sabem o tanto que a mágica acontece, tá? Muitas pessoas, quando ela vê que você realmente seguiu a sua vida e parou de stalkear, parou de sofrer, parou de ir atrás, ela vai começar a vir atrás de você. Principalmente se ela vê que você tá se tornando um homem foda. Um homem top aí. Um homem de alto valor. Que não tá nem aí. Que não aceita bigalha nem nada. Ela vai ficar louca. E aí, é ela que vai querer voltar com você. E você não é trouxa o suficiente aí, pelo amor de Deus, pra voltar com essa pessoa, tá? Então, acorda pra vida, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer ajuda pra parar de sofrer, pra você se tornar um homem foda, vem fazer a mentoria comigo. O link tá aqui embaixo, tá? Beijo pra vocês, siguem com Deus e até a próxima.